Música Ah, já achamos? Acho que é aqui que mora a Sara, pessoal. É? Tens aí a surpresa já? Vim aqui fazer uma surpresa à Lúcia e fazer que Pai Natal vou lhe entregar o meu disco. Bora lá? Bora, bora, bora. Olha lá, que velho. Não, eu sei. Eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Ah, eu sei. Não, eu sei, não sei. Sou a cura, sou a rar. Minha está a sua citação, sim, por o escala. Eu sou eu, eu sou eu. 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 Eu sou eu.